A maior parte dos escritórios, eu diria, a esmagadora maioria dos escritórios que são escritórios pequenos ou de média dimensão, eu acho que eles ainda estão um bocadinho a olhar com alguma surpresa, com algum interesse, curiosidade, para a inteligência artificial. Ainda não estão a usá-la, pelo menos como escritórios. Admito que alguns advogados que são mais adeptos das novas tecnologias já estejam a usar, mas como escritório, como política do escritório, eu acho que ainda não. Onde é que já vemos a utilização regular? Nas grandes sociedades, ou seja, eu diria que as 10 sociedades de topo em Portugal, todas elas já têm algum tipo de mecanismo de inteligência artificial a funcionar em que áreas? Por um lado, na gestão de processos, por outro lado, na preparação de minutas para contratos, em alguns casos já há, até já há algumas, há uma aplicação já conhecida portuguesa que já faz o tratamento de processos, pesquisa de jurisprudência, e portanto, eu diria que há ainda uma grande, devido à novidade do tema, há uma grande, um fosso muito grande entre as grandes sociedades, que já estão claramente, até porque têm normalmente escritórios fora, portanto, estão muito mais preparadas e muito mais cientes da importância da IA, e depois há o resto da advocacia em que está muito pendente dos advogados serem mais ou menos abertos às novas tecnologias. Eu, por exemplo, lá está, tenho uma prática bastante pequena, mas como trabalho na área de direito e tecnologia, tenho muito presente a necessidade de ter algum tipo de ferramentas de IA no meu trabalho. Portanto, eu acho que depende muito dos escritórios pequenos desse tipo de abertura, e por exemplo, sei lá, há botiques em Lisboa, no Porto, dedicadas a direito e tecnologia, que são escritórios de pequena dimensão, mas que já têm uma componente de IA muito forte, porque trabalham muito nessa área. Portanto, eu diria que está a começar, como é normal, começa pelos escritórios topo, e depois eu diria que dentro de 5, 10 anos, todos vão ter algum tipo de IA. Eu diria que está a começar.